Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, já quero desejar um Feliz Natal, que já tá bem aí. E falando em Natal, hoje nós vamos fazer uma receita especial pro Natal. Hoje eu quero fazer com você um panetone, só que é um panetone bem diferente. Vamos fazer juntos um panetone salgado, low carb, maravilhoso. Essa receita é incrível, todo mundo vai se apaixonar. Além de tudo, ela é super nutritiva e realmente fica deliciosa. Então, vem comigo! Antes da gente começar a minha fiteza, se você puder, dá um joinha nesse vídeo aí pra mim. Isso me ajuda bastante e faz eu saber que você tá gostando dos vídeos que eu tô postando aqui no canal. Além disso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele distribui esse vídeo pra mais e mais pessoas. Então, você acaba ajudando outras pessoas a ter uma alimentação mais saudável e feliz e uma sede de Natal mais gostosa também. Então, agora sim, recado dado, vamos lá pra nossa receita. A primeira coisa que eu vou fazer é preparar aqui os ingredientes do recheio do meu panetone. Pra isso, eu vou usar uma calabresa, que eu tô usando daquelas calabresas fininhas. E aí é o seguinte, eu gosto de tirar essa pele, porque a gente não vai dourar essa calabresa na frigideira. Então, pra ela ficar mais macia, oferecer menos resistência, eu prefiro tirar a pelezinha, mas aí fica da sua opção, tá? E aí eu vou pegar aqui queijo mussarela, que eu tô usando mais ou menos entre 100 a 100 gramas. E aí eu cortei em cubinhos também, em pedacinhos pequenininhos. E vou reservar tudo isso para deixar para o momento certo de rechear o nosso panetone. Agora, a gente vai quebrar dentro de uma vasilha, 3 ovos inteiros. E o ideal é que eles estejam em temperatura ambiente, tá bom? E aí a gente vai adicionar 1 colher de chá de sal. Vou colocar também 1 colher de chá de orégano. E eu tô usando também o mix de temperos da Tudo Low Carb, de alho, cebola e salsa. Minha fiteza, se você não me segue no dia a dia, nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e tem aqui também no cantinho para você ir lá me acompanhar, porque eu sempre dou dicas de dia a dia para vocês por lá e posto receitas assim, ó, bem rápidas e práticas por lá também. Então vai lá, me acompanha para a gente ficar mais pertinho. Agora eu vou adicionar as farinhas. Eu vou utilizar meia xícara de farinha de berinjela com meia xícara de farinha de amêndoas. Aqui eu tô usando aquela sem casca, a mais fininha. E aí eu vou colocar também 1 colher de sopa de piscílio em pó. E aí eu vou misturar tudo isso muito bem, só que antes eu vou adicionar essência de panetone. Eu estou usando aqui no meu panetone salgado essência de panetone, mas é opcional, tá bom? Eu te aconselho a usar, vai ficar bem gostoso, vai ficar bem interessante. Então eu vou misturar tudo muito bem até ficar essa massa homogênea. E aí eu vou adicionar fermento em pó químico. Vou dar uma misturada só até ele incorporar na massa. E aí eu vou adicionar um pouquinho de água se necessário, só para a minha massa não ficar tão seca, não ficar tão rígida. Mas ainda assim ela vai ficar meio seca, ela não vai ficar líquida, tá? Todos os ingredientes que eu utilizo aqui no canal e aqui nesta receita são lá da Tudo Low Carb. A Tudo Low Carb é uma loja online maravilhosa porque ela é super completa, tem tudo que você vai precisar para a sua dieta low carb, para a sua dieta saudável e para as nossas receitinhas maravilhosas. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da loja online e eles entregam para todo o Brasil com um precinho maravilhoso. Então vai lá dar uma conferida. Daí eu vou adicionar a minha calabresa fatiada e o meu queijo fatiado e vou misturar tudo muito bem na minha massa. Aqui no meu panetone eu estou utilizando calabresa e queijo mussarela para dar o tchan aí na minha massa, que é como se fosse as frutas secas ou chocolate que a gente usa no panetone doce. Mas se você quiser, você pode utilizar outras coisas, é uma infinidade de opções. Inclusive eu quero saber de você aí, o que você usaria? Vai usar o mesmo que eu, calabresa e queijo, ou vai utilizar outra opção de recheio? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você usaria para rechear o seu panetone salgado. Eu quero muito saber a opinião de vocês, a sugestão de vocês. Depois disso, a minha massa está prontíssima e agora a gente vai transferir toda a massa para uma forminha de papel própria para panetone. Vou colocar toda a minha massa sem compactar ela, tá bom? No final, quando eu preencher toda a forminha, eu dou só umas batidinhas assim e levo para assar no forno pré-aquecido de 35 a 45 minutos. Depois desse tempo, o meu panetone está prontíssimo. Tenha certeza de que o meio dele ficou totalmente assado, tá bom? E aí, é essa maravilha que resulta. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também e passando aqui no card, uma playlist especial só com receitas de Natal, low carb, saudáveis, maravilhosas que tem já aqui no canal, tá bom? Então, se você quiser ver mais receitas, acabando esse vídeo, vai aqui no link e dá uma conferida em tudinho que tem por lá para você ter uma ceia mais saudável e maravilhosa. Inclusive, se você fizer receitas de Natal esse ano, já compartilha comigo. Eu quero ver as fotos e eu quero compartilhar nos meus stories, tá? Então, me marca, não esquece que eu quero muito compartilhar receitas de vocês. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha se você puder fazer isso por mim, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e me acompanhar no dia a dia lá nas redes sociais para a gente ficar mais pertinho. Obrigada pela sua companhia até aqui. Um beijo bem grandão. Tchau, tchau.